Monique Socorro, não faz assim Senão eu morro Se você botar a saia Não vai nadar na minha praia Ha ha ha, a onda vai pegar Ha ha ha, a onda vai pegar Tira, tira, tira o fio dental Tira, tira, tira o fio dental Pega, pega, pega o meu peru Pega Pega, pega o meu peru A vizinha tá de olho no fim Pega o meu peru, pega o meu peru A vizinha tá de olho no fim Pega o meu peru, pega o meu peru Ela fica louca E dá bola pra chuchu O meu peruzinho Vai fazer blu 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 Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho, docinho Ai, ai, ai Docinho de coco De matela ou de maçã Vem cá, vem cá Eu quero te abraçar Com a minha mão Você não escapa Vem pra cá Eu quero te beijar Docinho, docinho Ai, ai, ai 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 Vem cá, vem cá Vem cá